As pessoas que frequentaram o polio esportivo no ano passado tinham dificuldades em praticar atividades durante os dias de chuva. Goteiras deixavam a quadra escorregadia e dificultavam a prática de atividades esportivas no local. No dia 5 de março, começou a tão esperada reforma no telhado. Isso é um sonho não só meu, como dos professores que aqui trabalham e da população de Andradas, que há muito tempo vem almejando que se arrume esse telhado porque chove muito aqui dentro. Muitas competições que a gente poderia estar trazendo para Andradas, competições oficiais de todas as modalidades esportivas que a gente trabalha com as crianças, a gente não conseguia trazer pelo fato das benditas goteiras no polio esportivo. Foi de uma grande felicidade do prefeito, da secretária, porque é uma decisão muito difícil, é um dinheiro, é um investimento. Isso aqui não é um gasto, é um investimento muito alto, mas que vai se concretizar, está concretizando, graças a Deus, acho que dentro de pouco tempo a gente está entregando a população de Andradas que tanto merece um ginásio de acordo, bem adequado, bem equipado para todo mundo. No momento, então, nós estamos em andamento com essa reforma, cuja licitação ficou em torno de 154 mil reais e nós estamos muito satisfeitos que acredito que no segundo semestre a gente consiga reinaugurar essa obra de grande importância para a população de Andradas. A empresa responsável pela troca do telhado é a estrutura metálica São Luís, que foi escolhida após o processo de licitação. Cinco funcionários da empresa estão trabalhando nas reformas. As telhas antigas são substituídas. Removendo todo o telhado velho e trabalhando com a aplicação de uma nova ferragem para dar um ângulo de caída e um novo telhado. Primeiro, trabalhamos com a retiração do material já velho, já estragado, e vamos começar a aplicar o telhado novo. Trabalhamos com profissionais porque é um serviço perigoso em termos de altura, podemos trabalhar todo com o equipamento do IPI completo, a gente tem. É um serviço perigoso, mas já somos profissionais porque temos prática. O poliesportivo ainda deve passar por outras melhorias, como a manutenção da quadra, troca de portões, pintura do prédio, entre outras mudanças na estrutura. A intenção é oferecer melhor atendimento aos alunos do projeto ProVida e também das equipes de futsal que treinam na quadra. Vai ser reformado tanto na parte interna como externa, contemplando pinturas, pinturas de banheiro, das paredes de dentro, de fora, de muros, reformando também as portas, que nós vamos precisar de serviços de serralheiros, vidros também, nós temos vidros quebrados, algumas adequações em banheiro, o projeto também paisagístico que dá o entorno ali do poliesportivo também tem que ser refeito para ser mais ornamentado e que fique realmente bonito. O piso da quadra é uma troca geral, então é um projeto grande, ele prevê que o piso seja de acordo com as novas exigências do esporte, eu tenho a impressão que o nome a gente se dá piso vinílico, que precisa de empresas especializadas para fazer isso e também já foi solicitado essa licitação para essa troca. Então nós estamos assim, dentro de um planejamento que contemple toda a reforma integral daquele espaço. De acordo com a secretária de esportes, troca do piso da quadra e a pintura devem acontecer em breve, após processo de licitação destas obras. A licitação é um processo moroso, tem que ser tudo muito transparente, muito correto. Nós já temos esses projetos dentro da prefeitura tramitando, depende agora dos dias que foram agendados para a licitação, para que as obras realmente aconteçam. É previsível, acho que para mais ou menos um semestre mesmo. Até a conclusão das obras no poliesportivo, as atividades do Projeto Pro Vida são realizadas no Clube Olímpico. Então a gente teve que dar essa parada aqui no poliesportivo, mas as aulas continuam lá no Clube Olímpico até a reforma ficar pronta. Não só o handball quanto o futsal, né? Está o futsal lá, está a natação, está a hidroginástica, está o aperfeiçoamento, o alongamento, está tudo lá no Clube Olímpico. Todas as modalidades que a gente trabalha estão no Clube Olímpico.